Oi, meus leitos! Semana 35, mamãe está indo no médico de novo. Vocês já assistiram o vlog anterior que mamãe chorou? Assistindo o ultrassom. Se você não assistiu aquele vlog anterior, meu amor, no final desse vídeo vai ter o vídeo anterior, tá? A gente até deu uma voltinha na Target também. Agora a gente está indo no médico, semana 35, está tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou contando pra vocês. Vai começar mais um Diários de Gravidez! A mamãe está fazendo uma amizade aqui com a batacinha. Gente, isso aqui é uma perdição. Um horror, né? Um horror, de delícia. Um horror. É, mas a gente não come muito, sabe de vez em quando, né? Agora a gente está esperando o médico chamar. Hoje vai ter ultrassom de novo, mamãe vai ver de novo o nenê. Depois a gente vai comer num restaurante muito legal que tem aqui. Eu já mostrei pra vocês uma vez, mas eu vou mostrar de novo, tá? É, faz tempo que a gente não fazia isso, né? Então vamos aproveitar agora, antes do nenê chegar, porque depois a gente não vai poder... Os dois meses vai ficar em casa, né, gente? Vai dar lá durante muito tempo. Agora eu já não estou conseguindo muito, né? Mas eu vou indo assim, ó. Parece um pato andando. Tá tudo mais difícil pra ela agora. Mas tudo bem. Então, vai. Calma aí. Vai. Já tá gravando. Eu vou aparecer. Vai. O que que você falou agora? Eu falei pra minha mãe. Ela falou, a hora que a cabeça dela apontar ali, tem que sair correndo pro hospital. Falei, é bom você aprender a dirigir. Eu não dirijo há tanto tempo. Vou ensinar ela a dirigir, gente. Não precisei mais dirigir, nunca mais dirigir. Sabe aquele filme Conduzindo Miss Daisy? Tô achando que vai ser assim. Não. O nenê vai nascer no carro. Igual aquela novela. Como que era aquela novela da Globo? Ah, é? Teve uma, mas eu não lembro. Era Cláudia Abreu. Eu lembro que era Cláudia Abreu, a atriz. Isso. Que teve o nenê no meio do trânsito. Foi. Depois aconteceu todo um drama. Um drama. Não lembro da novela, gente. Eu não lembro também. Me vejo nessa. Não, pelo amor de Deus. Não, nem que isso. Primeiro que aqui não tem trânsito. Primeiro que aqui não tem trânsito. Não tem trânsito. E segundo que eu não vou estar dirigindo, talvez, o motorista de táxi. Ah, acho que era no táxi que ela teve o neném. É? Não lembro, gente. Me ajuda a lembrar aqui nos comentários, se você lembra dessa novela. O nome da novela, né? Põe aqui embaixo nos comentários. Aliás, já que você tá aí assistindo o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Já é. E se você não é inscrito no canal ainda, ó, se inscreve no canal. Tô esperando o médico, tá? Ó, já tirou a pressão, não sei o quê. A pressão tá um pouco baixa. É. Falou que a pressão tá um pouco baixa. Tá quanto? Tá. 9 por 6. 9 por 6 é baixa. É baixa. Aí a mulher falou assim, Você tá cansada? Falei, não, imagina. Tô fofinha. Fazendo. Tô ótima. Enfim, vamos esperar o médico. E daqui a pouco, a gente volta. Ó, viemos aqui num restaurante que tem aqui, que eu já mostrei pra vocês uma vez, chama Sushi Maza. Mas eu não posso comer nada cru, né? Então, eu vou escolher as coisas quentes que tem no cardápio. Eu vim trazer a Mamacita, porque Mamacita gosta. Eu queria trazer ela aqui. Aqui você paga 25 dólares, você tem direito a soft drink, que eles chamam, é tipo refrigerante ou chá, essas coisas. E você pode escolher várias coisas, tipo, que tem aqui no cardápio, sabe? Tem muita opção, gente. É muito legal. E é um preço justo. E o Sushi é bom. Então, assim que a bebê nascer, vamos esperar mais três semanas. Pelo amor de Deus, tem que esperar mais três semanas. E daí, depois, quando eu puder, eu venho aqui. O médico falou que semana que vem, ele vai medir. a minha dilatação, pra ver como é que tá. O negócio... Tá, tá, tá pressando. A pressão tá danada aqui. Tá fazendo pressão. Ele vai medir a dilatação e daí ele vai decidir. Então, fiquem aí, né? Porque tudo pode acontecer, gente. Me segue no Instagram, me segue no Snapchat, me segue em todas as redes, porque se der um chá boa e a nenê vier antes, eu vou avisar vocês. No Instagram é Dona Consumista, Snapchat é Dona Consumista. Se bem que eu tô usando mais o Stories do Instagram do que o Snapchat, mas vai lá no Facebook, também é facebook.com barra Dona Consumista, que tem a página. Eu vou avisar vocês, tá? Então é isso. Mas, por enquanto, daqui a três semanas só, tá? E, gente, como estamos? Pedir noodles, porque eu não posso comer nada cru. Aí aqui tem um... É... O que que é isso aqui mesmo? Tempura de batata doce, brócolis, sushi de pepino e esse é de batata doce. Aí a mamãe já chutou o baldão aqui. Esse daqui vem uns molhos com avocado. Esse aqui chama caterpillar, que é o nome de um trator. Pronto. Aí ela tá comendo umas lulas e aqui é o quê? Cogumelos. Cogumelos. Muito bom. Então é aqui que estamos, nesse momento. Aí chegou mais uma sopa ali. Entendeu, gente? É isso. Ó. Já mudamos, tá? Saímos de lá do restaurante. Viemos aqui na Michaels. Mas olha isso que legal que eu achei. Deixa eu mostrar pra vocês. Custa 20 dólares essa caixa. Aí o que que acontece? Na hora que você abre, aí tá escrito assim, ó. Baby's First Outfit. A primeira roupinha que você colocou no bebê. Aí você guarda aqui. O primeiro caixinho. O primeiro dentinho. O bracelete do hospital. O primeiro sapato. Ah, peraí. Não tá fechando. O primeiro... Aqui, ó. O primeiro sapato. E o tipo tesourinho assim, sabe? Gente, olha que legal. Custa 20 dólares essa caixa aqui, ó. E tem de menina também. Aqui embaixo. Óbvio. Aqui, ó. Eu achei muito criativo. Muito legal. Aí tá falando aqui que ainda tem a gente. 50% de desconto. Gifts for her. Porque eu acho que tá nascendo mais menino do que menina. As meninas tão tudo encalhadas, né, minha gente? Então, esses dois babadores. No caso, de 10 vão pra 5 dólares. Né? É pra se pensar, né, gente? 5 dólares, 2. E aquela caixa eu achei demais. Achei muito curioso. E tem aqui também, olha. Isso daqui. Eu tô procurando umas coisinhas interessantes pra fazer uns negocinhos. E eu me deparei com aquilo. Ah, essa loja é o máximo. Ela tem muitas coisas. Eu achei onde que eu quero ir. Procurando umas... Mas olha, as fitas coloridas. É muito legal. Eu sei que faz artesanato. Aqui é um lugar de mão cheia pra você. Olha, que legal. Minha gente, chegamos em casa. Esqueci de vocês. Na verdade, tava gravando o vlog e parei. Fui lá na... Tava lá na Michael's, né? Mas olha só que legal. Esses cartões profile. Sabe quem é essa pessoinha? É a Baby Consumista. A gente mandou fazer uns cartõezinhos, assim, de agradecimento. Porque eu vou fazer um chá de bebê. E eu acho que eu vou mostrar pra vocês o chá de bebê. Aí eu comprei umas coisinhas lá. Comprei essa fita. Comprei aqui, ó, essa caneta. Que eu vou escrever. Comprei essa sacolinha aqui. Porque vai ter uma lembrancinha lá. Uma surpresinha. E é só. Então, semana que vem tem mais médico. E vocês vão ver também os vídeos do chá de bebê. Que eu provavelmente vou mostrar. Tá? Obrigada por assistirem, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, então. Beijo. Tchau.